Eu amei essa Estela aqui, olha isso Olha, eu tô dando um bom dia ao Face, amigo, dá bom dia aí Bom dia Aí depois eu volto aqui só pra mostrar e dar o bom dia aqui, olha o mar tá lindo ali Tá vendo? A piscininha, olha a piscininha Hoje a gente vai ter um passeio de catamarã Você vê aqui o nome da pousada, olha só lá Costa tropical Se o corpo estremece e já não consegue parar Se o som se espalha não quer ir fazendo suar Se o ritmo é quente, bate com emoção De abraço, de rosa, de esfrega, de sujo, então A fruta é madurida, a árvore não vai cair A roupa lamosa de jeito que é bom repetir São cinco elementos, sapo e alam do coração O fogo, a terra, a água, o ar é a paixão Marlene, Guilherme, Adelma Muito bem Parabéns, então foram o quê? Quatro, né? Olha, vamos balançar, vamos balançar Amanhã a gente vai fazer um tapamarã aqui, olha É só pra você, é exclusivo Inclusive, a gente viu diretamente Me tá mandando Me tá mandando Mata só pra mim Mata só pra mim Mata só pra mim Mata só pra mim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Paraíso. Aqui também é outro. Valeu, gente. Tamo juntos. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o, 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 me chama que eu vou. E o, 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 e Amém. 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 Amém.